E aí turma? E aí? Bom dia. Bom dia, bom dia. Mais um vídeo, hein? Hoje nós estamos gravadores de vídeo. Não estamos que estamos. É o quarto já? Terceiro. Terceiro? Estamos saindo aqui na Rui Rodrigues, ó. Voltar lá pro Jardim Carlos Lourenço. Proença, vamos passar no Proença. É isso aí. Hoje é dia 21 de junho de 2023. Onze e pouquinho da manhã. Já é, deixa eu ver. Isso. E? Em Campinas. Em Campinas. Hoje eu e o Thiago passeou. Se você não viu os últimos vídeos aí, vale a pena voltar lá e assistir. Hoje, qual que foi o esquema? Eu tô meio assumida daqui, aliás. Deixa eu me apresentar, porque eu acho que tem gente que não sabe nem o que tá acontecendo. Eu sou a sobrinha do Thiago, a mais velha. A Emily. E eu participava mais do canal, né? Eu gostava, né? Se não, se eu gosto. Só que a gente trabalhava juntos e agora eu trabalho em outra empresa, né? Então eu dei uma assumida. Do nada eu apareço de vez em quando e depois eu sumo. Eu não sei o que eu tô aí. Mas é, eu também tô pondo pouco vídeo agora. Tô saindo, tô rodando menos pela cidade. Aí hoje eu e o Thiago vamos dar um rolê lá no Parque das Bandeiras, no shopping. Eu fui tirar meu passaporte, né? Então no primeiro vídeo a gente explicou que eu fui tirar o passaporte e tal. Depois no segundo vídeo a gente falou sobre... Que eu vou pra Itália ano que vem, mais ou menos. Falou como que foi tirar o passaporte. Como que foi tirar o passaporte. Rapidinho e tal, tal. Bem rápido. Cinco minutos. E é isso aí. É que só ainda não retirei, né? Então na semana que vem tem outro vídeo aqui. Aí assim, o primeiro vídeo foi lá do Swift até o Shopping Parque das Bandeiras. O segundo vídeo foi lá do Shopping das Bandeiras até aqui. E agora daqui pra lá. E agora o terceiro é daqui pro... Proença. Proença, Swift, Lapis. E é isso aí. Só pra atualizar. É isso, gente. Então, planejamento. Eu nunca nem viajei de avião. Sou. É de correr e tudo. A gente sempre viajou bastante, né? Mas sair do estado acho que foi uma vez só também. Do que pro perto. A gente vai aqui, né? Na nossa região. Nossa, o sudeste. E a ilha comprida. A ilha comprida foi o mais longe, assim. Eu saí, eu fui na verdade pra Minas também já, né? Uhum. Mas foi bem mais perto do que pra ilha comprida. É. E agora no que vem eu vou dar um rolê, dar uma passeadinha lá em Milão. Pra Zoropa, que nem lá. Pra Zoropa. Eu vou pro Zoropa. Visitar o meu tio, que é o irmão do Tiago, né? E tem vídeo aí com ele no canal também. Tem vídeo com ele aqui também. Tem um vídeo dele de lá, né? Eu acho que também tem um vídeo dele dirigindo aqui lá. Ele mandou um vídeo lá da Itália, né? Mas, é, ele tá assim, dirigindo na Itália, coisa assim. Mas já faz bem, tipo... Faz um tempinho, né? Faz dois anos. Verdade. E tem um vídeo agora de janeiro que ele tava aqui. Aí eu fui levar ele no aeroporto. Pra fazer um documento lá. E ele foi conversando, contando umas coisas também, detalhe e tal. Acho que tem dois vídeos com ele. Eu acho que é isso mesmo. É. Acho que é um na ida e na volta. É. E é isso, gente. Então eu tô vivendo uns meses de... Ainda não tô na loucura total, mas... Eu sei que esse momento de começar a correr atrás de coisa, documento e tudo, essa hora vai chegar. Deixa eu só avisar minha mãe que eu tô chegando. Cadê ele? É uma pena que agora o sol ficou meio diferente. E aí, qual que é os esquemas, né, Tiago? Quando eu tava falando com o Tiago... A gente sempre conversa disso e tal. É... Eu vou pra tirar minha cidadania, né? Italiana e tudo. Porque a gente já tem família lá. E a gente ainda tem a possibilidade de tirar. Então eu vou tirar... Por causa do vô. Por causa do vô do Tiago, meu bisavô, né? Bisavô. O pai da mãe do Tiago. Da minha mãe. E... Na verdade, eu sempre quis ir. Faz mais tempo já. Mas ela caiu aqui, mas ela tá atacando a porta. Então... Vamos supor, da primeira vez que... Meus parentes foram, ficaram lá e tudo... Eles acharam tudo muito bom, tudo legal. Eu já tava com vontade de ir. Mas na época eu era menor de idade e também não tinha dinheiro pra ir. Aí hoje eu sou maior de idade e também não tinha dinheiro pra ir. Não. Mas como eu planejei pra ir lá, pra ano que vem, eu já tô... Tentou fazendo uma reservinha boa aí. E tentar não gastar com muita besteira. Sei lá, a gente gasta tanto. É caro respirar também. Só de você tá... Indo trabalhar. Vamos supor, tem que pegar um Uber, tem que comprar um negocinho aqui e tal. Vai rapidinho, né? E tá tudo caro, então... Não, guardar dinheiro é difícil. Guardar dinheiro é muito difícil. Mas, por exemplo, ah, não vou precisar comprar isso agora, então deixa, né? Ou, ah, já fui... E vou no cinema de novo, já fui esse mês, já fui... E outra, você tem que aproveitar que você mora com seus pais, né? Exatamente. Aí ia ficar um pouco mais fácil pra juntar dinheiro. Se não fosse isso, eu não pago contas, não vou falar assim, não tenho que pagar um aluguel, financiamento de nada, né? De carro, de nada. Qual é a estatua zona da liberdade? É, Havana, aí, ó. E, bicho, já chegamos em Nova York. É, tá vendo? Tá fácil as coisas aqui. De Campinas pra Nova York em cinco minutos. Então, eu tô aproveitando, e eu tô aproveitando que eu tô jovem, hein? Já tenho preguiça de fazer um monte de coisa com 22 anos, imagina se eu deixar passar mais, né? Quando você tiver a minha idade, pronto. Aí eu vou, eu tô focando bem, tô fazendo italiano, comprei um curso completíssimo, super... Deu dois topzinhos, assim, porque tava na promoção, né? Claro, mas eu comprei, tô fazendo todo dia, um pouquinho, e é um curso online. Aliás, eu recomendo muito, vou até falar o nome do curso aqui, pra se alguém quiser aprender, tá precisando ir. Italiano Fácil, viu? Chama Italiano Fácil. Chama Italiano Fácil, é um professor, é uma escola na Itália, só que eles são brasileiros, né? E é muito bom, porque é desde a primeira aula, é tudinho italiano. O professor Tiago, ele tem o trabalho de gravar uma aula só italiano, e gravar a mesma aula em italiano e português, pra quem ainda não tem afinidade, né? Cara, ué! Mas é, isso no primeiro módulo, depois é tudo em italiano, e eles explicam muito bem, eles têm um suporte muito grande, até no WhatsApp eles mandam exercícios. Qualquer dúvida você pode perguntar, como eu comprei numa promoção, eles sempre abrem umas vagas e colocam umas promoções, né? Eu ganhei até a camiseta, ganhei uma camiseta, uma garrafinha, uma caneta, um bloquinho de notas. Italiano Fácil. Quantos meses o curso? Não tem um prazo, não tem? Não tem, são dois anos que você pode acessar o curso. Mas ele falou, se você seguir mais ou menos um cronograma de estudo certinho, em nove meses você tá fluente. E eu percebo que é mais ou menos isso mesmo. Você tá há quantos meses fazendo? Olha, que é o seguinte, eu comprei o curso em fevereiro, só que o meu serviço tava uma loucura. E como o curso é online e eu trabalho no computador, eu não tava dando conta de chegar em casa e assistir aula, entendeu? Tava ficando muito cansada. E eu tava pra sair de férias. Então eu estudei em fevereiro mais ou menos, fiz o básico ali, estudei quase todo dia, mais ou menos uma hora, duas horas por dia. Em março eu diminui um pouquinho, mas eu ainda fiz. Em abril eu tirei férias, eu também nem trabalhei, nem estudei italiano. Eu achei que você ia falar que nas férias, que você estudou. Não, eu estudei muito pouquinho. Porque eu tava muito cansada do serviço, né? Mas aí eu, agora eu tô bem firmezinha mesmo. É um dia ou outro por semana que eu não faço só. Por algum motivo, ah, sair mais tarde do trabalho, ou a gente tá comendo em outro lugar, alguma coisa assim. Mas eu tô pegando firme já. Você já firme é um mês e pouco? Isso, mas bem firme mesmo. Só que eu já tô entendendo, assim, escutar um áudio italiano, um podcast, assistir um filme, eu já tô entendendo muito bem. Certo. Aí eu tô aprendendo mais a parte da gramática também. Bom, tudo, né? O curso tem até aula de gestos, Tiago. Que é obrigatório você fazer. Porque eles conversam muito... É, diz que os italianos falam com as mãos, né? Então, o planejamento é estudar bem o italiano pra conseguir falar bem e juntar um dinheirinho pra ir. Certo. Ficar de olho em passagem, preço de dólar, de do euro. Eu tô tentando não fazer muito isso pra não desenvolver muita ansiedade, né? Eu já sou uma pessoa ansiosa naturalmente. Antes da pandemia, tinha passagem, assim, próximo a dois mil reais, né? Isso. E de volta. Isso. Agora... Agora tá... Quatro mil, as mais baratas, assim, de volta. Subiu as passagens de novo pro ponto de vista. Isso agora, que já faz tempo que diminuiu, né? Diminuiu, verdade. Mas, chegou a ficar dez mil passagem de volta, um tempo atrás. E, tipo, você não acreditava, né? E se você olhava, era isso mesmo. É. E... Eu achei três 800 esses dias. Só que com uma parada, né? Acho que com uma parada, é. Esse que é ruim. Eu não queria fazer viagem com parada. Porque eu acho... Eu nunca nem viajei de avião. Eu acho que eu vou sozinha. Imagina, ir sozinha. Não, é... Então, com parada não tem muito problema. Aham. Você tem que ver, eles falam, né? Da mala, né? Não, você tem que... A mala, você não se preocupa. Tá. Você vai por aqui e retirar no final. É a... Tá faltando um pedaço do carro. É batido. Tem que ficar atento ao tempo de parada, vamos supor. Ah, sim. Claro, muito longe é ruim. Doze horas, vinte e quatro horas. É ruim. Você fica lá no aeroporto, ou tem que até ficar num... Arrumar um quarto de hotel pra dormir. É. É, né? Mas... A parada... É... Não pode ser muito curta, que daí os aeroportos lá são muito grandes, lá na Europa. Aí você até perde o horário. E você fica... E se tem um atrasozinho no seu voo e tal, aí fica ruim pra você fazer. Sair de um voo e ir pro outro. É verdade. Mas se for, tipo assim, cinco, seis horas, você diz que é legal. É tranquilo. Você desce, fica lá de boa. Espera pra subir de novo. É, não tem segredo. É bom que você dá uma respirada, né? Aí você fala que já conhece um país a mais. É verdade. Não, na minha lista aqui, sei lá, Portugal. É, já passei em Portugal, mas você nem saiu do aeroporto. Ah, é. Ah, tá. Mas é isso aí. Portugal ainda é uma boa, né? Porque eles falam em português, então... É. Bom, então o planejamento tá mais ou menos abril. Eu tô pensando em ir pra lá. E é isso. Mais pra frente que eu vou começar a ir atrás dos documentos, porque eles têm validade, né? Então, por exemplo, tem documento que eu vou ter que tirar, fazer, tirar de novo a cópia autenticada, traduzir ele pro italiano num lugar que pode fazer isso, que normalmente é o cartório mesmo. E aí, quando tiver tudo pronto, eles valem seis meses. Então, não adianta eu tô tirando já. Eu tenho que tirar mais ou menos... No começo do ano. No começo do ano. Fevereiro. Fevereiro, né? Fevereiro no máximo. Eu tiro, arrumo tudo bonitinho e vou. Porque lá eles também têm que valer esses outros seis meses que eu tenho que ir. Então, esse é mais ou menos o prazo pra sair os papéis lá também. Quatro, cinco, seis meses. Dependendo de uma prefeitura pra outra lá, né? Certo. Mas é isso, eu tô... De tudo que você tem que fazer, o passaporte é só o primeiro... É, o passaporte é só o primeiro passo. O primeiro passo oficial. O mais difícil é a língua, que é aprender, falar outra língua. Só que, Thiago, é muito bom porque... Você já tá aprendendo. O italiano, ele é bonito. É, né? Não é o... Ele é bonito de se falar, de se ouvir, tem as pronúncias mais certinhas e tudo, mas é muito legal. E é uma... O mais legal é que, tipo assim, a gente sabe que a nossa família começou na Itália. Então, você tá aprendendo a língua que o meu bisavô falava quando ele nasceu e tal. Pois é. Transferência... Transferência em prisos. Ele quis sair daquela mão lá, você viu? Então... Diferentão, né? É. E é isso. Pois é. Agora é só uma questão de tempo. É bom que tenha tempo, mas é ruim que o tempo não passa. Eu preciso do tempo pra ter dinheiro e aprender italiano. Esses dias eu não fiz nem vídeo, devia ter feito. Eu fui levar minha prima no aeroporto. Que daí eles foram pra Portugal. Eles vão pra Itália também. Vão lá na casa do meu irmão. Verdade. E eu fui levar eles no aeroporto. E só que eles foram pra Portugal comigo. Então, aí o que eu ia falar? Tá tendo voo do Viracopos. Viracopos. Então, eu queria ir de Viracopos. Se você conseguisse. Eu queria ir certinho. Parece que tem só... Não sei se tem direto pra Milão. Ou pra... Só com... Né? Com... Como é que fala? Com parada. Com parada em Portugal. Eu tava vendo... Eles foram pela Azul. Eu não tava... Aliás, eu não tô achando muitos voos, viu? Dos que eu gostaria pra... É que também eu tô olhando pra longe, né? É. Mas... Eu tô achando tudo bem caro. De voo. Tudo nessa faixa de 4 ou 5 mil reais. Todos com parada. E todos saindo de São Paulo. De Campinas eu achei um só. Mas tava muito caro. Fica muito mais caro, né? Tipo, de 4 mil vai pra 7, 8 mil reais. Usou o de Campinas. Quando eu pesquisei que eu queria andar de avião. Aí eu achei muito, muito barato mesmo. Pro Rio. Pra Brasília. Tem voo assim de quase 200 reais pra Brasília. Caramba, que da hora. E de volta. 200 e pouco. Mas aí tem alguns lugares, tipo Foz do Iguaçu. Aí Foz do Iguaçu saindo daqui. E é tipo assim o dobro saindo do que saindo de São Paulo. Então tem umas coisas, né? É. Então depende do lugar. Tem que ver mesmo pelo aeroporto. Pelo aeroporto. Às vezes compensa muito ir direto pra São Paulo. É. Vai de ônibus até o aeroporto. De lá, né? Tinha uns voos assim pra Foz do Iguaçu. Que nem eu fui pro Rio. Fui pra Brasília, né? Uhum. Tudo por Campinas. Um próximo lugar que eu gostaria de ir é Foz do Iguaçu. Uhum. Pra ver as cataratas. Aí isso aqui tem que ser lá de Sampa. É. Aí tinha tipo assim voo de 1.100, 1.200 de Campinas. Caramba. E tinha voo de 600, 580 de São Paulo. Dobro. Aí compensa ir pra lá. Compensa. Por 600 reais você vai. O busão que sai ali do centro é uns 50. Já era. Mas é isso. Aí você já pega o ônibus que desce direto lá. É. Rapidinho. Eu queria fazer igual eu fiz em Brasília. Eu vou, alugo um carro. Já deixo reservado, né? Uhum. Pego um carro lá. E vou pro tipo alugo um hotelzinho. Um apartamentinho lá, não sei. Aí fico lá no hotel. Aí no outro dia eu acordo, pego o carro. Vou de carro até o quarto lá. Da hora. Passar o dia, conhecer e tal. Passar esse dia. Volto no outro dia e já vim embora. Uma coisa assim. Tipo dois, três dias. Vai de volta. É. Mais ou menos. Senão fica muito caro também. Você vai gastar um negocinho aqui, outro ali. A hora que você veja, já estourou o orçamento. Então. Mas é isso. A única coisa ruim de ir pra Itália é a minha ansiedade. Porque eu sou um pouquinho ansiosa. Uhum. Um pouquinho muito. Mas eu tô achando que eu tô me sendo muito bem. E tô achando bom que eu tô tendo que passar por isso. Pra aprender a lidar mais com a ansiedade. Então. Que às vezes eu sou ansiosa com umas coisas que eu nem percebo. Uhum. Tipo tô no serviço assim. Ei, Milita, tudo bem? Você tá batendo o pé? Faz um tempão. Eu, opa. Tô resolvendo um probleminha aqui. Eu nem percebo, sabe? Então. Então tá sendo bom até pra... Pra amadurecer mesmo. Sim. Então foi uns anos bem legais esses que eu passei. Eu nunca tinha trabalhado. Eu já comecei a trabalhar. É... Eu subi de cargo algumas vezes. Então foi bem legal. Tô com bastante responsabilidade. É bem louco, né? Agora eu já tô indo, né? Ah, nem já tô indo pra fora. Quem me viu 3, 4 anos atrás nem me reconhece, mas... Muito bom. É... Essa vez que eu fui pra Brasília, fiz um vídeo. Tem um vídeo aí do... De várias partes do voo. Foi bem legal, tá? É no canal. Foi bem legal. É... Campinas-Brasília, chama. Uma coisa assim. Voo de Campinas pra Brasília e tal. Do Rio também. Dei boa sorte. Não. Uma que eu pesquisei antes, né? Aham. E depois eu falei, pelo jeito que a posição que o avião vai e tal, vou pegar a controla do lado direito. Só que não é garantia que você vai ver o Cristo e tal no pouso, porque depende da cabeceira da pista, eles falam, que tá pousando no dia. Aham. Então se inverte, pode ser que você vai por um outro canto e você não vê nada. Não vê nada. Mas eu fui o ideal. Ele foi... Aí ele, na altura de Caraguatatuba, ele vai pro mar dele. O avião sai no mar. Aí chegando lá em Paraty, ele entra de novo. Caramba. Aí ele chegou e foi... Ele chegou no rio, tipo, por trás, sentido continente virado pra praia, sabe? Caramba. Então... E todos os pontos turísticos lá na praia, né? Não é na praia, é de frente. É. Mas naquela região costeira ali. Aí ele veio vindo e tudo assim do lado direito. O Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, parecia que tava passando pertinho. Gente, que legal. Foi ideal. Foi do lado direito. Ficou bem legal esse vídeo. Tem no canal. Aí eu assisti esse vídeo umas 3, 4,5 horas. Eu... Quando eu for, eu vou pegar umas 8, 9 horas só de mar. Nossa. Em cima do oceano todo e... Sem nada, nem perto. Aí é legal que o voo que eu vou fazer... Não, eu acho que é menos, viu, Em? É menos, né? É menos. Não, é menos. É umas 6 horas. Porque ele vai até Fortaleza, né? Isso. Naquela região. Daí ele embica pro mar. Daí ele embica pro mar. Eu acho que é umas 4 horas e pouco de mar. Uma coisa assim. E passa em cima do deserto também. Ah. Lá do deserto do Saara. Ele faz essa rota. Nossa. Ele sai, vai no mar, passa em cima do deserto e embica pra Europa certinho. E pra vir é a mesma coisa. Sai, passa em cima do deserto, passa ali pela... A parte de cima da África, né? A parte de cima ali da África e tal e... E entro no mar de novo. Ah, gostoso. Porque deve ser uns aviões bem grandão, né? Ah, sim. Porque eu fui lá, eram uns aviões bem pequenininhos por dentro. E alguma sorte que eu tô pensando... Sempre achei uma parte meio ruim, mas agora que eu tô pensando muito bom é que eu sou bem pequenininha, né? Pra você ficar espaçoso. Eu tenho 1,55m. Então, imagina. Tudo o tamanho das minhas pernas, assim, no banquinho menor que for. Eu vou ficar bem confortável. Eu, pra falar a verdade, parece um ônibus miniatura dentro do avião. Nossa. O primeiro voo foi no Embraer, 925. 1,95 E2, uma coisa assim. E na volta foi... E pro Rio foi um... Um Airbus. Um Airbus. Tudo jato e tal. Não foi naqueles de helis, foi jato mesmo. Mas é extremamente... Eu achei extremamente pequeno, tudo. A distância entre as poltronas, a altura aqui do teto. Caramba. O estreito, assim, o corredor, minúsculo. Ixi, você passa arrastando as outras poltronas. Passa. Mas é. É que a gente não conhecia, né? Mas é assim mesmo. Os aviões internacionais, assim, um pouco maior, eu acho. É, eu tava vendo umas fotos do que o pessoal, né? Quando eles vêm da Itália pra cá, normalmente é sempre o mesmo. Porque agora eu acho que é o A330, não lembro. Ou da... Da Azul. Da Azul. Mas eu não lembro certinho qual que é agora. Mas é... Eles falaram que é bem grande. Então. Que é grande, tipo... É lógico, a parte da poltrona, uma da outra... É apertada mesmo. De frente, uma, né? A distância da frente pra trás é mega. Mas o ambiente, no geral em si, é... É grande. Dá a impressão de ser, né? Tem mais ar. Tem mais ar. Eles falaram que quem sentar no meio fica longe pra caramba do teto. Então. E eu vou me programar bem pra dormir. Porque vai ser muitas horas, né? Era o mínimo umas 12 horas de voo. E assistir todo o filme que eu tiver atrasado também. Isso aí. É o teu negócio. Você fala, ah, 12 horas aqui, não é nada. Você passa 12 horas em casa sem fazer nada e não acha... É verdade. Que nem eu. Você pega um fim de semana, passa 12 horas lá, não parece tempo nenhum, né? Eu trabalho 10 horas por dia. Então. É. Aí fala, nossa, 10 horas de voo. Tem que dormir, tem que assistir filme, tem que fazer não sei o que. Mas, é. Eu acho que passa rápido. Eu também acho que passa rápido e eu sou... Sou bem de boa pra viajar, né? Eu acho, assim. Todas as viagens que a gente fez, tudo é bem... Quando a gente começou a perder comprida que era longe pra caramba, né? Primeira vez que a gente foi, a gente ficou acho que 12 horas no carro. É. Foi, a gente se perdeu e tava trânsito, chocou, mas a gente ficou louco. Tem um detalhe que eu li assim, né? Hum. O que pode tornar essas 12 horas meia longa pra algumas pessoas, né? Hum. Porque o avião vai muito alto. Então, se fosse, tipo, você subir numa montanha, da altura que o avião vai. É. Você ia morrer lá sem sufocado, sem oxigênio. Então, o avião, ele é pressurizado pra criar um ambiente de pressão atmosférica. Que isso a gente suporte. Pra, é. Pro humano ficar de boa lá em cima. Isso que a gente não mora, é. Só que, vamos supor, ele vai a 8 km de altura? Eu não sei, 8, 10, não tem... É, por aí. É, por aí. Quando é muito, assim, vai chegar até uns 12. E que nem aqui em Campinas, a gente tá numa média de 700 metros de altura. É. Só que ele não pressuriza com tanto de pressão o suficiente pra simular que você estivesse no nível do mar. Ele pressuriza o suficiente, assim, tipo, dos 2.000 metros. Aham. Só que já é muito alto. É. Então, algumas pessoas se cansa muito com o efeito de ficar ali 10, 12 horas. Como se ela tivesse subido numa montanha de 2.000 metros. E pior que eu acho que eu vou ter sem pressão, porque eu tenho... Ah, é por isso que as pessoas incham um pouquinho. É, tipo, eu não tenho a impressão de que eu sou muito sensível. Mas, por exemplo, eu tô trabalhando lá no computador. Eu não consigo chegar em casa e olhar no computador. Minha cabeça começa a doer, o olho começa a secar. É, você é meia... Eu sou toda... Ela é meia parecida com o meu irmão. Nossa. Começa a querer espirrar, o nariz já começa a fazer os negócios assim. Tem essas coisas de sinusite, não sei o que, né? Então, eu acho que... É, então é assim, é um ambiente um pouco mais... E é desconfortável, tem um pouco menos pressão atmosférica do que aqui. E o corpo sente. E aí tem... E eu acho que o oxigênio, por mais que tenha tudo que isso, né? É artificial, eles injetam oxigênio. Eu acho que não é tão gostoso igual se respirar normal. Sendo aqui, né? Então, algumas pessoas ficam um pouquinho inchadas, enchem os pés e tal. Mas eu adquiri uma habilidade trabalhando nesses últimos tempos aí, que é dormir na cadeia do serviço. Ah, então. Mas lógico que o número era de almoço, né? É. Nossa, agora eu... Tipo assim, a hora que eu tô no serviço, sei lá, almocei em 15 minutos e tenho o resto pra dormir. Eu falo, nossa, vou encostar aqui e vou dormir. Dito e feito. Então encosto, ajeito, bonitinho, desligo. Então, eu já não tenho facilidade pra dormir, de jeito nenhum. Então, eu acho que eu vou estar no dia tão... Nos dias tão ansiosa e tudo, que eu vou chegar no avião cansado. Mentalmente, não fisicamente. Aí eu acho que eu vou... Se você fizer igual os primos lá, a minha prima, que pegou o voo já no início da noite. Nossa, aí vai viajar a noite inteira e chegar lá no outro dia cedo. Exatamente. Vai ser melhor pra você, que você já tem facilidade pra dormir. Eu... Eu gostaria de ir de dia. Que eu ia acordar do voo inteiro e vendo tudo. Tudo, tudo, mas... Mas depende do dia, não dá pra ver muita coisa. A região também, fica muito... Vai muito altão. Vai muito altão. A hora que passa das nuvens... No mar, você não vai ver nada. Você vai ver só... É, no mar, você tá muito de água e só... É. Ou nuvem, né? Então... Mas é isso. Mas a programação é... Levar um de pirona, porque eu sempre tenho dor de cabeça quando é coisa assim. A gente parece que eu precinto, nossa. Ah, se você for à noite, leva uma... Eu não sei se pode levar essas coisas no avião. As gotinhas bem... Ah, melatonina? É verdade. Melatonina acho que pode, porque é fitoterapia. Então, é bom. Aí você ajuda mais dormir. E se não tá certo, eu levo uma cápsula, que é de mastigar, né? Uma solta, assim. Tem de cápsula, melatonina? Tem de cápsula também. Ah, então. Melatonina é muito bom. Mas não tem segredo, não. Conta isso. Tá no avião, é tudo tranquilo. Ah, sim. Gente, é tudo tão fácil. Tipo, às vezes tem um... Sei lá, tipo, nossa, eu tinha que tirar o passaporte. Nossa, eu fui, tirei em cinco minutos e acabou. Eu tô livre já. E tudo isso vai sendo assim, no dia que for tirar os documentos. Nossa, tem que tirar o documento. Demora, tudo chato e tal, mas... Foi, tirou, chegou em casa, acabou. Tá livre também. A gente gasta muito mais energia se preocupando... Do que fazendo em cima. Do que na hora resolvendo o problema, né? E, tipo assim, como o pessoal da minha família, eles já foram, já tiraram a cidadania, eu sei que todos os documentos que a gente precisa já tá todo certo. Não tem que ir atrás de nada. Nada só, autenticar, tirar a cópia certinho, autenticada e traduzir e já era. Então. É que são bastante documentos, né? Pra você ia ser um a menos, né? Porque eu tenho que pegar o do seu avô, o da sua mãe, o da minha mãe e o meu. O seu é só o seu, para no seu, né? Então, você teria que ter o do seu avô e o da sua mãe só. Tá. E eu tenho que ter mais o da minha mãe também. Eu sou uma geração depois, né? Mas é isso. É só esperar agora e que bala. Mas aí você manda os vídeos de lá. Eu mando. Eu vou criar um canal lá que chama Câmera no Carro, versão Itália. E é legal os vídeos de trem também, né? De trem, é verdade. Filma na janelinha assim, ó. Nossa, e lá tem muito trem, né? É. Treino. Treino. Legal que eu vou poder gravar os vídeos em português, ninguém nem vai saber o que eu tô falando. Isso que é o mais legal. Eu vou achar que você é árabe. É. É verdade. Eu vou achar que eu vou achar que eu tô falando. É muito esquisito. É muito esquisito. Quem não conhece pode entender o que eu tô falando. Parece um pouco árabe, eu achei. Eu também achei. E aí eu vi que o pessoal comentou que gente de fora que conhece português acha que a gente fala meio cantando. É. Porque a gente, tipo, cantando. E realmente é... E temos que encerrar o vídeo, estamos chegando já. Ah, então tudo bem. Vamos encerrar, gente. E é isso aí. É isso aí. Vejam os últimos vídeos que a gente fez. Os outros vídeos. A gente tava batendo esse papo também. Deixa o like, que o pessoal não deixa o like. Deixa o like, se você não segue, segue aí. É isso aí. E podem comentar no que a gente responde, comenta também. Beleza. Tchauzinho. Tchauzinho.